Grupo na pegada do som, eu vou ser rápido e rasteiro, eu estou aqui com o meu amigo Lúcio da sonarização Flashdance Eu não sei falar muito inglês não gente, eu estou aqui com o nosso amigo Lúcio, ele é aqui da cidade de Marilá de Minas Gerais Uma das cidades mais políticas do leste primeiro, eu sempre falo isso, gente, nós estamos aqui ó, simplesmente perto dela Da igreja católica de Marilá, aqui na praça, lá também do Neves, aonde vai acontecer um evento, daqui a pouco O evento aqui do, do Grazi, um evento totalmente voltado para o social, aonde está aqui o nosso amigo Lúcio, o cara Ô Lúcio, fala aí da sonarização, do seu trabalho, do que vai acontecer aqui hoje, fala aí pra nós O som é um som que toca, é um pouco pequeno, mas que toca banda, faz DJ, faz baile, casamento, aniversário, corrida e a golinha E hoje aqui vai ter uma quadrilha, vai ter uma dança, o pessoal do Craz preparou aí, são bacanas no evento Assistência social faz todo ano e a gente está junto com eles fazendo esse evento E falando assim, o Lúcio é um time de toda a região, eu queria falar com nossos amigos aqui, por exemplo Vocês aí, meu amigo Sirlei, no Pesca e Parque, Recanto e Encontro das Águas Eu queria falar com meu amigo Bessa, que vai haver um evento aqui dia 11, no Bessa Agropecuária É, pra essa galera logo aqui, Recanto e Encontro das Águas, precisou de um som, gente É aqui com ele, Lúcio, sonarização, flash, é aquela coisa de antigamente, aquele som bruto aqui Olha aqui a mesa, olha que mesa linda, mano É nóis aqui, Rápido e Rasteiro, nosso amigo Lúcio, vem pra cá Daqui a pouco, daqui a pouco aqui, às 8 horas, vai estar começando aqui a festa Julina do Craz Vem pra cá, Rápido e Rasteiro Ô Lúcio, consideração de nós, fala pra galera aí que você assistiu toda a região Aqui, Marilac, Chorlinho de cima, Chorlinho de baixo, Pucre, Escortão, vamos fazer uma festa É... Caperão Freio Inocenso também Já rodei essa região toda Não, não, chama ele daqui, chama ele É, pessoal da região aí, Freio Inocenso, Palacir, Sujeto de Sabeira Boaia Boaia, Boaia, tudo pra trabalhar esses lugares Vem pra cá, vem com Marilac, dou o contrato da sua organização Vem pra ele, vai pro trabalho legal Já fiz Roberto, já fiz Rato de Chinela, foi esse som É o cara, é o cara que, ó Camila, espaço DJ, casamento, iluminação Tem telão, hoje não tô usando, mas tem telão É top, é top Aqui, ó, Rápido e Rasteiro Nós vamos Mas nós voltamos Valeu, valeu